Você tá aqui pra mandar cachorrada mesmo, e fala na cara mesmo, eu acho, não perca isso. É só entender o... Que às vezes, por exemplo, ela é mulher, ela sabe que você estoura. Ela vai causar alguma coisa em você pra você super gritar com ela, pra ela falar aí, tá vendo, é um homem, tá gritando comigo, porque é o que eu acho, tá? Que a Ju tem um lado super legal, puro, gostoso, que é de brincar, de fazer piada, de fazer... Quando entra no jogo, ela tem um lado de... Ela já apontou umas iscas pra mim, se eu tivesse mordido, ó... Eu também, ela é muito ruim, tipo, mexeu já. E ela com o lado advogada, ela sabe envolver de uma maneira que você vai indo aqui, ó, você nem percebe que vai indo. Pelo menos comigo, não sei vocês, comigo? Será que eu vou indo, tô me enganando? Ela joga uma coisa, provoca o Ju e fala aí, Ju, o que você tá falando assim comigo? Só que ela sabe onde te cutuca pra fazer isso. Por que você tá falando isso comigo? Então, cuidado!